Nas redes sociais, são inúmeros os interessados em comprar munições. Esse aqui pergunta se alguém conhece um fornecedor, já que na região dele está em falta. Um outro questiona se a munição calibre 22 que vem em lata é de boa qualidade. Vários perfis exibem as balas que foram encomendadas pela internet, inclusive munições de grosso calibre. Em um aplicativo de mensagens, um grupo denominado de Caçadores da Noite e formado por quase 40 membros, é administrado por um homem que seria CAC, sigla para colecionador, atirador desportivo e caçador. Nossa produção trocou mensagens com essa pessoa sobre valores de diferentes tipos de munições. O preço varia para cada tipo de bala. A unidade da munição calibre 24 é vendida por R$ 9,80. A caixa com 25 balas sairia a R$ 200. Já a calibre 12 é vendida a R$ 10,20, enquanto a caixa, também com 25 balas, sai a R$ 230. Somente pode vender arma, acessório ou insumo, pessoas ou instituições, no caso pessoas jurídicas, devidamente credenciadas, autorizadas e fiscalizadas. Em fevereiro deste ano, a Polícia Federal realizou uma operação que desarticulou uma organização criminosa, investigada por tráfico internacional de armas e munições. O grupo era formado por CACs goianos. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Goiânia e Trindade. Foram apreendidas 15 armas, entre elas revólveres, pistolas e rifles. Além de muita munição, cerca de R$ 12 mil em espécie e mais de R$ 60 mil. A operação foi realizada pela Polícia Federal em parceria com duas agências dos Estados Unidos de combate ao tráfico de armas. Segundo a investigação, o armamento e as munições eram compradas legalmente em São Francisco, na Califórnia, e trazidas clandestinamente de navio para o Brasil, onde eram desembarcados no Porto de Santos, litoral de São Paulo. A investigação começou em 2021, quando a Polícia Federal localizou um container com mais de 12 mil munições que tinha como destino um morador de Goiás. O comércio ilegal de armas de fogo e de munições é procurado principalmente por quem teve o registro suspenso e também por pessoas mal intencionadas. E quando essa munição é utilizada em um crime, atrapalha até mesmo o trabalho de investigação da Polícia Civil na hora de fazer o rastreamento do projétil. O CAC, que comete o crime de comércio ilegal de arma de fogo, pode perder o registro. A pena varia de seis meses a um ano de reclusão. Já para o tráfico internacional de armas de fogo, a punição é mais rigorosa, com pena de oito a dezesseis anos de prisão, além de multa.